E aí só a gurizada, aí aí, aí só, aí ó, aí ó, como é que tamo? É viu só? Feliz dia do abraço seu grande, vim dar um abração em vocês hoje na URD Ginástica. Feliz dia do abraço, viu? Tudo de bom, continue sempre cheio de saúde e alegria. E aí seu Adão, como é que tá? Esse gaúcho, tá cheio da roupinha não? Como é que tá? Tudo bem não? Tudo de bom pro senhor viu? Hoje é dia do abraço, sabia? Aí hoje não vai ter ginástica, sou eu? Professor Jardim, você tá se lembrando? Muito frio não? Tá frio? Tá frio né, mas agora vai esquentar com o abracinho né? Vai dar um abraço na gurizada aí, tocar uma gaitinha, aí vamos se abraçar aí, E aí vamos dar uma dançadinha? É? Como é que tá? Feliz dia do abraço, dá um abraço aqui. Amorinha, ameia, tudo de bom viu? Tá te lembrando de mim não? Tá? Feliz dia do abraço, tudo de bom viu? Continue sendo essa pessoa sempre especial e legal, sorridente. Sempre sorridente. Sempre sorridente. E aí, dá um abraço aqui, aí só, aí, aí, aí. E aí, cabelo? Aí, tudo de bom viu? E aí, vamos dar uma dança de ginástica dela? Não, hoje não, quinta-feira vai ter. Não, não, vai! Gostou da peruquinha aí? Gostou da peruquinha? Faltou aqui o Gabrielinho, né? Como é que tá? Tudo bem? Feliz dia do abraço pro senhor viu? Obrigado. Tudo de bom pra toda a família? Todos. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Feliz dia do abraço, tudo de bom viu? Beleza. . E aí. Ó. Não sei que sim, feliz e alegre da vida. Tá medo? Ela tava lá abraçar os outros agora, tá bem? Não acredito! Tava dormindo! Pequeno! Gostou do meu cabelo ou não? Não gostou do meu cabelo? Aqui, ó! Hoje é dia eu dou um abraço! Tem que me dar um abraço hoje! Tem que me dar um abraço! Vamos lá! Vamos lá! Levanta aí! O que tu quer ver? Vamos! Tá dormindo? Quer comer? Já tomou câmera? Tem que me levanta aí! Vamos lá! Vamos! 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 Ai! 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 Me segura! Me segura! Me segura! Me segura! Feliz dia do abraço! Vamos lá pra mim! Me segura! Me segura! Me segura! Me segura! Gostou do meu cabelo? Gostou do meu cabelo? Gostei! 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 Tá! Agora vou sentar! Não te emociona não, hein! Cadê a galera? Um, dois, três e já! Ai! Perdeu até o sapato aí, ó! Perdeu até o sapato! Não acredito! Não acredito! Entendeu até o... Tá reconhecendo ele? É! Nem sabe quem é! Eu achei que é o... É o... É o... É o... É o massagista! É verdade! É o massagista! Ó! Vai aparecer na Globo depois! No Faustão! Vai aparecer no Faustão depois! Vai aparecer? No Faustão! Assim, ó! Faz uma cara bonita agora! Ali, ó! Com a foto! Aí, aí, aí! Gostou? Ai, que coisa boa! Sem vergonha! Tava querendo, né? Tudo bom, Joana? Como é que tá? Dá um abraço aqui! Oi! Te lembra de mim, não? Te lembra? Eu sou da ginástica? É! É! É isso aí! Tô fantasiado hoje! Viu? Ah, cara! Hoje é dia do abraço! Do abraço! Isso! Tem que dar um abraço a todo mundo hoje! Heee! Muito abraço tem que dar hoje! É, tá! Hoje é dia do abraço! Tu me levou? Dá um abracinho aqui! Sabia que hoje é dia do abraço? Hum? Hoje é dia do abraço! É! Tem que dar um abraço a todo mundo hoje! Olha lá, ó! Todo mundo tem que abraçar agora! Abraço! Não! 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 Sabia, né? Sabia, né? É! Certo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! E aí? Tava acolhinhando! Olha o abraço! Aqui, ó! Hoje é dia dá um abraço! Me dá um abraço aqui! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Dá um abraço aqui! Tudo de bom, viu? Tudo de bom! Continua sendo essa curia bem legal! Saúde! Paz! É! Muita alegria! E alegria sempre! Saúde! Duas vezes! E a gente tem que abraçar muita gente hoje! Coisa boa! Ah! Vai aparecendo a Globo depois da filmagem aqui, ó! Olha, vamos bater uma foto ali, ó! Aí, só! Aí, só! Aí, só! Vai para a Globo depois! É, vai aparecendo aí! Olha aí, só! Palhaço! Hoje tem que abraçar todo mundo! É palhaço? É palhaço também! Muito obrigado! Tudo de bom! Tudo de bom! Não! Não! Se ele passou sabão aí, faltou luz, então ele ficou deixando assim! É! Não! 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 Um! Dois! Três! Quatro! Bracinho e braço agora! Bora! Vamos! Meu Deus! Que surta bonito! Ah! A gente se arruma, né! A gente tenta fazer uma coisinha, mas se arruma aqui! É! Tem o vídeo! Tem o vídeo, né! Tem o vídeo que é? Tem o vídeo que é bom, né! Tem o vídeo que é assim! Tem o vídeo que é pessoal, sangrando amém, se fosse especial! Tem o vídeo que é que tem a saúde que está aí! A gente tem essa palhaço todo dia aqui na rua! Não me lembra, não sei muito! Não me lembra, não sei muito! Como é que está? Quer dar um abraço? Pode ser tu, viu? Você gostou tão bonito! Eu tentei, eu batalhei pra ficar. Deu trabalho pra ficar bonito, né? Olha que não sei se ficou bem no ponto ainda. É bom pra toda a família, viu? Um ótimo dia, tá bem? Obrigado! Como é que está? Feliz dia do abraço? Dá um abraço aqui! Tudo é bom pro senhor, viu? Me cuide! Continue sempre com esse rapaz! Bonito e simpático! Elegante, muito elegante! Igual eu assim, bem elegante! Feliz dia do abraço! Tudo é bom, viu? Essa pessoa que tem isso! Feliz da vida, tá bem? Tudo é bom! Feliz dia do abraço! Dá um abraço aqui! Tudo é bom, viu? Me empresta um chapéu, quem sabe? Vou botar um chapéu! Cabelinho crespo, né? Crespou bastante! Cabelinho crespo, né? Dá um abraço aqui! É bom, viu? É, eu comprei! Comprei meu agora! Eu quero um chapéu desse! Será que tu não consegue comprar mim? Tá bom! Tá bom! Aí, ó! Eu quero uma touca dessa aí, ó! Tá bom! Tá bom! Feliz dia do abraço! Aí, ó, tudo que é bom, viu? Um abraço, né? Um abraço! Um abraço, né? Um abraço! Um abraço! Pra ti também, meu filho! Um abraço, tá? Obrigado, igualmente! Uuuuuh! E aí! Fico! Te lembra de mim, não? Não! Não? Olha bem! Deixa eu fizer assim, ó! Um, dois, três, quatro! Tá gostando? Vou te pegar lá lá! Eu tô tentando me esforcei pra ficar bonito, não deu muito certo! Não deu muito certo! Não deu muito certo! Não deu muito certo! Puxa! Viu só? Eu te abençoe! Igualmente! Tudo de bom! Que a senhora fique sempre sendo a nossa guria especial, legal! Obrigada! E sempre cheia de saúde! Faz dez anos que eu tô aqui! Não, mas devagarzinho nós vamos melhorando! O que tem que tá boa é a cabeça, né? Tem que tá funcionando é de sempre! É! Isso aí! E o coração também! E o coração também! Não, o coração é! E o coração sempre! E o coração? Coração é doce! É doce! É muito doce! Demais até! Isso é verdade! Que daí sofre, né? É! Mas a gente aguenta, né? Aguenta! Tem que aguentar! Tem que aguentar! Eu tenho os olhos muito bonitos! Ah! Obrigado! Não preciso falar assim, eu fico envergonhado! É que eu me arrumei os olhos! Olha lá que bonitão! Faz assim! Oh! Eu tô ficando com ciúmes! Opa! Ai! Ai! Eu tenho que abraçar todo! Tudo bom! Abraço grátis! Eu fico! Você deu! É! E meu abraço cabelo! Eu tô deixando! Não, mas você pode me dar um abraço? Eu vou compartilhar foto! Não! 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 E aí vem ruim! Tem que pensar que é bom! Isso! Vai melhorar! Não te preocupa! Isso! Vai melhorar! Agora é só esse friozinho aí, depois passa! É! É! Tudo bom? Oi! Como é que tá? Tudo bom! Dia do abraço! Você quer me dar um abracinho ou não? Não! É claro! Oi! Vou te dar um abração! Um abração! Um abração! Um abração! Que tudo dê bom! Obrigada! Pra toda a sua família, viu? Obrigado! Que eu te beijo! Tenha um ótimo dia! Tá bem? Muito bem! Então tá! Tô aqui no meio de vocês e tô bem! É! Que bom! Um abraço também! Tô aqui! Amém.